Me dê motivos pra olhar pra trás Eu tive tanto pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso que foi bom demais De ver ligar pra te bater Você que me ensinou Eu te avisei Vai, papo! Mas eu não sei se você ainda mais Eu fiz de tudo pra você me ver Pra não te esquecer E tudo que eu fiz temor pra trás Como se nada fosse te entender A vida te ensinou Eu te avisei Eu vou achar Alguém melhor do que você eu vou achar Alguém melhor do que eu vou achar Eu te avisei 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 Obrigado.